Hoje vamos falar de imobiliário, mas antes de começar o vídeo, relembro que há uma linguagem própria no que toca à habitação em Portugal. Há um vocabulário específico que convém dominar antes de comprar uma casa. Em vez de casa, diz imóvel. Em vez de quarto, diz assoalhada. Em vez de apartamento, diz fração. E em vez de comprar casa, diz viver em casa dos pais para sempre. Agora que já estamos por dentro dos conceitos, vamos ao que interessa. Haverá mesmo especulação imobiliária em Portugal? Vamos a exemplos concretos. Começamos por este estúdio em Alfama. T0, 40 metros quadrados, 1 milhão e 200 mil euros. 30 mil euros por metro quadrado. Uma pechincha. E atenção à designação estúdio. Não, não é um estúdio. É um perdieiro. A palavra estúdio só faz realmente sentido se a casa for vendida. Aí sim, isto é um caso de estúdio. Começa, né? 40 metros quadrados e metade são escadas. Façam-me um favor. Vão ao Robialac, tinta cor-de-rosa e transformam isto nos corredores do Squid Game. Quem é que vai dar mais de um milhão por escadas? Já estou a imaginar o agente imobiliário a vender a casa. Sejam bem-vindos. Começamos pelas escadas, que dão acesso às escadas. E esta magnífica cozinha, totalmente equipada com escadas. E aqui temos este armário, onde pode perder a cabeça e arrumar um escadote. Eu tive de ligar para este anúncio. Claro, foi mais forte do que eu. Vamos ouvir? Vou te ligar a portar. Boa tarde. Eu estou a ligar aqui por causa do anúncio. T1, T3... É um anúncio aqui. Isto é uma escada. Portanto, a entrada de um prédio? É aqui uma escada em Alfama, 1 milhão e 200 mil euros. Ok. É um prédio, certo. É um prédio. Não, não, não. É uma escada. A fotografia é uma escada, é isso? Isto tem aqui 4 escadas. Mas isto está, é caríssimo para uma escada. Atenção. Há uma questão de evitá-lo e fazer uma proposta. Está por destacar. Mas e dá para circular em duas pessoas ao mesmo tempo? Mais um pequeno exemplo. E que tal esta moradia independente à venda na moraria? 48 metros quadrados, 1 milhão e 300 mil euros. Mas é uma moradia. Com certeza tem os tetos em mármore, um pé direito 5 metros e uma piscina infinita com uma cascata. Chega a ver a descrição. Prédio em ruínas. Ah, são pedras. Pronto. Dá para filmar um filme de época? Mete-se o Virgílio Castelo com uma pala no olho e vende-se a RTP. Mas espera, 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 já tem o projeto. Boa. Ah, não está aprovado. Ok. A verdade é que é difícil resistir à especulação imobiliária. Felizmente temos políticos, como o ex-vereador do Bloco de Esquerda, Ricardo Robles, que tanto podia ser do Bloco como do PAN ou do PSD, se a mim não me interessa. O que me interessa é que ele foi crítico deste carrossel da especulação imobiliária. Fernando Medina licenciou nos últimos 2 anos 40 hotéis na Baixa de Lisboa e, sobretudo, um aumento especulativo do preço da habitação. Nos últimos 3 anos subiu 22% em algumas zonas e, portanto, isto é uma barreira para quem quer morar em Lisboa. Corta para 3 anos depois, quando pôs um prédio à venda por 5.7 milhões, que comprou à Segurança Social em 2014 por 347 mil euros. Ora bem, aumento dos preços na habitação em 22%? Uma barreira para quem quer morar em Lisboa. Mas está aqui este prédio que o senhor valorizou nos modestos 1.600%. Nem o passo do Mateus Nunes valorizou tanto. Já agora, verdade seja dita, propres para Ricardo Robles, porque, além de ter uns olhos lindíssimos, quando o escândalo aconteceu, demitiu-se. Ouviste cabrita? Mete os olhos neste senhor. O cabrita é tão difícil de tirar do governo que ele sim podia estar à venda no idealista. É um verdadeiro imóvel. O preço das casas continua a subir em Portugal e o grande problema é que os salários não acompanham essa subida. Em consequência disso, os portugueses hoje em dia dificilmente têm dinheiro para a entrada da casa. Para a entrada da casa, literalmente. Nem conseguem comprar um tapete para os pés. No primeiro trimestre deste ano, em Lisboa, o metro quadrado valia 3.296€. Nós estamos em Lisboa. Este quadradinho aqui em que eu estou, vale isso. Três vezes mais, com um quadradinho igualzinho a este, no barreiro. Isto é a magia do imobiliário. Valorizar de forma diferente, exatamente a mesma coisa. Segundo o Instituto Nacional de Statística, desde 2016, o preço do metro quadrado em Lisboa aumentou em 75,8% e no Porto, 105,2%. Até o barreiro cresceu 55,8%. Acima da média nacional de 44,2%. O problema é não haver um aumento proporcional nos salários que acompanham o preço das casas. O que faz com que os jovens não consigam sair de casa dos pais e a única experiência imobiliária que vive até aos 40 é acompanhar a mudança de casa da Maria Vaidosa. Felizmente, toda a gente em Portugal é especialista em imobiliário e tem inúmeras teorias. Isto está a subir por causa das moratórias, dos vistos gold, do crédito mal parado, da crise, do Sócrates, da mudança do apresentador do querido Mudei a Casa. No meio de tantas teorias, esquecemos do que realmente afeta o mercado imobiliário, a quantidade de pessoas a viver e a movimentar-se num determinado sítio. Os últimos censos dizem-nos que cerca de 50% da população se concentra em apenas 10% dos conselhos em Portugal. Dos 10 conselhos com mais gente, 9 são nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, precisamente onde o preço por metro quadrado é mais alto. Mais gente, mais pressão no imobiliário. Querem a contraprova? Porto Alegre é a capital distrito portuguesa com menos gente e com o valor por metro quadrado mais baixo. Nós gostamos é de estar ao molho. Veja o mercado do imobiliário como um concerto dos Arctic Monkeys no Alive. À medida que nos vamos aproximando do palco, a plateia vai estando cada vez mais à pinha, porque as pessoas querem estar perto da banda e beber uma gota de suor do Alex Turner, da mesma forma que as pessoas querem estar mais perto de Lisboa e do Porto, mesmo que tenham menos espaço para viver. À medida que nos vamos afastando do palco, há mais espaço para ver o concerto à larga, acender um cigarro sem queimar o cabelo da pessoa à nossa frente, mas não se vê tão bem o concerto. Assim como quem vive na periferia dos centros urbanos, que pode ter um jardim, mas demora duas horas por dia na H5. Depois há uns que não gostam mesmo de confusão, tal como quem vive em Porto Alegre, e enquanto dá o concerto, estão lá atrás no stand da Durex a tentar ganhar um dildo em forma de uma saroca de milho. O problema é que hoje em dia no mercado imobiliário em Portugal, temos a plateia inteira do Alive a tentar ver o concerto dentro de um provador da Massimo Dutti. Não há casas para tanta gente porque, um, não há mão de obra suficiente para nova construção, e dois, o que há é rapidamente comprado por estrangeiros, para quem meio milhão por um T1 ainda é um achado. Mas este cenário pode muito bem inverter-se. Senão, qual é que é a solução? Construir um dormitório de arranha-céus na Baixa Chiado? Legalizar com uma habitação própria e permanente uma tenda da Quechua? Iniciamos uma guerra civil para diminuir a população? Liberais do Twitter contra socialistas do Twitter? Pessoas que metem ketchup na borda do prato contra pessoas que metem em cima das batatas? Para quem não desiste e ainda assim quer mesmo comprar uma casa, está aqui este vídeo. O primeiro passo e o mais fácil para comprar a casa é procurá-la. Há vários sites para o fazer, como o Idealista, o ImoVirtual, casa.sap.pt, o próprio site das agências imobiliárias, ou olhar para as janelas dos prédios e ver se alguma tem uma placa com o número de telefone. Uma boa dica é falar com a agência local onde estão à procura e travar amizade com o agente imobiliário que vos há de enviar por e-mail as casas antes delas irem para o mercado. Lembrem-se que a casa perfeita não existe. Depois de encontrar aquela de que gostam, convém ir visitá-la, para não terem surpresas. Se uma moradia em Alvalade está à venda por 200 mil pau, é melhor ir visitá-la, para ter certeza que não vão ser vizinhos da casa dos youtubers e ter de levar com o Tiagovski 24 horas por dia a saltar do telhado para a piscina vestido de M&M. O segundo passo, e muito importante, é a visita. As agências imobiliárias cobram de comissão ao proprietário entre 3% a 5% do valor da casa. A parte mais importante da visita é a gestão de expectativas com o agente imobiliário. Mesmo que estejam a adorar a casa e a imaginar-se já a fazer amor em todas as divisões, missionário no quarto e carrinho de mão em cima do IDÉ, a melhor estratégia é dizer mal, para mostrar que não estão muito apegados ao imóvel. O agente imobiliário irá sempre ver o copo meio cheio. A vossa função é vê-lo meio vazio. Se uma das divisões não tiver uma parede, preparem-se para ouvir o agente dizer que até fica melhor assim, porque lhe dá mais luz natural. Se a casa não tem um ducho, maravilha, que se poupa em água. Se está um cadáver na sala, fantástico, faz muita companhia. Contrabalancem o entusiasmo do agente. Mesmo que estejam a adorar a casa, usem expressões vagas. Se poderiam aplicar a todas as casas do mundo, como por exemplo, é pena não ter mais um quarto. Mesmo que sejam um T7 e vocês sejam apenas um casal, ninguém sabe as vossas necessidades e podem muito bem querer um set açoalhadas para jogar pedi-paper. O agente imobiliário, por norma, gosta sempre tanto da casa que quer para eu. E até tem um filho com a nossa idade e o nosso perfil, para quem a casa dava um jeitão, mas nem lhe vai dizer nada, porque gosta mais de nós do que do próprio filho. Depois da visita, o terceiro passo é formalizar uma proposta por e-mail, onde deve estar o valor da compra que propõem, o sinal que estão dispostos a dar para reservar a casa e os prazos para fazer o CPCV e a escritura. O vendedor depois há de responder à proposta e há de se chegar ou não a um consenso. Havendo marcas o CPCV, o chamado contrato de promessa compra e venda. O quarto passo é então o CPCV, um documento que salvaguarda os interesses de ambas as partes até à compra e venda do imóvel. Como o próprio nome diz, é um contrato onde há uma promessa de comprar e vender. É preciso um contrato, porque uma coisa é fazer uma promessa de atuar o Ruben Amorim no rabo se o Sporting for campeão. Outra é prometer que se vai comprar uma casa com peladuro e tijolo e cimento. E neste momento estou só a mostrar que sei dizer nomes de materiais. Igreja porcelânico. Lá está, tem a ver um contrato a selar essa promessa. Se eu quiser comprar, não basta dizer ao vendedor. Olha, juro pela alma da minha mãe que vou comprar e depois beijo os indicadores. Dou-lhe uma canhota à escuteiro. No CPCV deve estar o nome dos envolvidos, ou seja, quem vende e quem compra, a agência, se houver, o valor da compra do imóvel, o prazo para realizar a escritura, que normalmente é 60 dias, e é nesta altura que é feito o pagamento do sinal. Entre 10% e 20% do valor da casa, lá está para a reservar. No contrato devem estar também as cláusulas que definem que em caso de incumprimento o comprador perde o sinal ou então o vendedor tem de devolver o sinal no dobro. Há várias minutas do CPCV online que podem descarregar e depois adaptar ao vosso caso. Tal e qual como o Europass do CV, que vocês descarregam e depois acrescentam que são fluentes em francês, apesar de só saberem dizer croissant e vidano. Antes da assinatura do CPCV, convém pedir toda a documentação do imóvel, certificado energético, licenças de utilização, historial de hipotecas, para ter a certeza que não estão a comprar uma casa que já foi a sede do CDSPP. O CPCV não é obrigatório, atenção, mas é algo que pode ser muito útil quando se quer aguentar a casa enquanto se espera pela aprovação do crédito de habitação pelo banco. Isto porque no CPCV damos a entrada e podemos ainda não ter a certeza que o banco nos empresta o dinheiro. Na verdade é como o período entre o pedido de casamento e o casamento, que até à última pode correr mal. Como acontece em todas as novelas da TVI, em que no dia do casamento, quando a noiva está no altar, presta a dizer que sim, entra na igreja o caseiro de herdado da família da noiva, ensanguentado, porque teve de caçar dois perdidos pelo caminho, a dizer que ama profundamente e que apesar de não ter posses, a irá fazer feliz para sempre. Corta para os dois a fugir da igreja, num cavalo branco lusitano, ao som de João Pedro Paes. Se o vendedor for um grande abacano, o que é raro, pode ser que consigam incluir uma cláusula no CPCV, que anule o contrato, caso o banco vos rejeite o crédito de habitação. Mas lá está, isto é raro. Para se protegerem, o melhor é só avançarem para o CPCV, quando tiverem a certeza que o banco vos aprovou o crédito. Depois de emitidas as cartas de aprovação, segue-se o quinto e último passo, a realização da escritura de compra e venda. Para isso será necessário o comprovativo de pagamento do IMT e de imposto de selo, a licença de utilização, o certificado energético e instalar o Instagram, para entrar em Moda Sandra Silva, e publicar uma fotografia de casal com a chave da nova casa na mão e fingir que estão felizes por se endividarem até aos 70 anos. Além do dinheiro que vão dar pela casa, têm ainda de contar com os seguintes custos na escritura. O registro da escritura, que custa 750€, o imposto do selo sobre a transação, que é 0.8% do valor total de aquisição da casa, o imposto do selo sobre o crédito, 0.6% do valor do crédito, quantidade de selos. Isto parece um combate da MMA. As comissões bancárias, que variam de banco para banco, mas que será à volta de 800€, e o pagamento do IMT, a sigla usada para Imposto Municipal sobre as Transmissões Honorosas de Imóveis, que resumidamente significa Imposto de Merdas com Teto. É o que te vai endividar completamente, sim senhor. Com tanta coisa para pagar, é muito provável que tenhas de pedir um crédito de habitação ao banco. Por isso é que este processo dói tanto. Porque no meio da asafama destes 5 passos, em que tens de gerir relações entre comprador, vendedor e agência, ainda tens de negociar com o banco. Há várias fases durante o pedido de crédito. Primeiro, há que comparar as diferentes propostas. Todos os bancos têm no seu site um formulário, onde podem inserir os dados sobre o imóvel que querem adquirir, e obter uma simulação. Outra forma de obter uma simulação, é ver um jogo do Neymar. Já tenho que parar com as piadas de futebol, tenho que parar. A simulação vem na forma de uma ficha, a FIN, ficha de informação normalizada europeia, e irá variar consoante o valor do imóvel, o valor da entrada e o prazo do empréstimo. Depois de serem inseridos estes valores, o simulador dá-vos uma prestação mensal, que terão de pagar ao banco. Quanto mais longo for o prazo, mais baixa será a prestação, porque o valor está diluído no tempo, mas no final terão de pagar mais juros e encargos. Quanto maior for a entrada, menor será também a prestação mensal, pois menor será o que falta pagar. Estou e a parte mais gira. Como é que o banco decide aprovar ou não o crédito? Emprestar dinheiro é um negócio, e tem de ser lucrativo, senão os bancos não se metiam nisto. Por isso só vão querer emprestar, a quem tem a certeza que vai pagar. Isto não é como emprestar uma camisola a um amigo, e que só voltamos a ver passado 5 anos, numa ferfia do Instagram desse amigo, em quem está a usar a namorada dele. É uma questão de risco. O banco avalia o perfil da pessoa, e decide o que vai emprestar e em que condições. Há 4 fatores principais para aprovar o crédito. Primeiro, o histórico do cliente. O banco quer saber se o cliente tem outros créditos e prestações, se falhou o pagamento de alguma delas, se o seu nome está na lista negra do Banco de Portugal, ou se é familiar do Ricardo Salgado. Digam adeus à vossa privacidade. O banco vai descobrir todas as vossas prestações, desde a HBO até ao Tinder Plus. O segundo critério do banco é a estabilidade profissional. Este é o meu preferido porque me diz muito. Os bancos valorizam a estabilidade. O problema é que a versão de estabilidade dos bancos, ainda é muito conservadora. Os bancos adoram trabalhadores por conta de outrem, com profissões de fato e gravata e um salário fixo, mesmo que esse salário fixo mal se chegue para pagar o parquímetro da ML, onde estacionam o carro da empresa todos os dias e as refeições no foodcorte do Amoreiras. Já um trabalhador independente, para os bancos ter o mesmo perfil de risco que o malabarista nos semáforos, mesmo que ganhe o dobro de um trabalhador por conta de outrem, não tem um contrato. Na visão do banco, este mês até podes ter guito, mas no próximo quem é que me garante? O teste para ver se tens uma profissão que o banco valoriza é o teste da avó. Se a tua avó te perguntar o que é que fazes e compreender a resposta, ou seja, se fores médico, engenheiro, gestor, advogado, farmacêutico, parabéns, o banco gosta de ti. Se a tua avó te pergunta o que é que tu fazes e ficas nervoso com a tua resposta, porque ela provavelmente não vai perceber, ou seja, se és criador de conteúdos, gestor de redes sociais, web developer, influencer, fundaste uma startup, investes em criptomoedas, ou és humorista, esquece lá o teu crédito de habitação. É verdade, isto é humor de dedo na ferida. Em terceiro, a idade. Se o cliente for demasiado velho, já não vai ter tempo para pagar o empréstimo. Se for demasiado novo, o banco ainda não lhe reconhece maturidade. Abaixo dos 25 anos, esquece o crédito. Acima dos 45, as condições do crédito são agravadas. Acima dos 65 anos, precisas de um segundo titular do empréstimo. A partir dos 75, nenhum banco está a contar que sejas o Manel de Oliveira e vivas mais de 40 anos para pagar o teu empréstimo. Sobra, portanto, uma faixa etária atraente entre os 25 e os 45 anos, idade essa onde as pessoas se encontram a tentar ter uma carreira e com ordenados a crescer a velocidade de caracol, pelo que viver num quartinho em casa dos pais para sempre. Finalmente, a taxa de esforço. Para aprovar o crédito, o banco irá verificar que o vosso rendimento é suficiente para pagar a prestação mensal e se tem o suficiente para a entrada. Esta taxa mede o peso dos empréstimos no rendimento do cliente e, por norma, para o crédito ser aprovado, não deve ser superior a 40%. Por exemplo, se o rendimento líquido do cliente é 1.000€, a soma das prestações de crédito não deve ultrapassar os 400€. Resumindo, os bancos procuram alguém com bom salário, trabalho estável, idade ideal, historial bancário perfeito, taxa de esforço mínima, o que resume o universo de potenciais clientes à lista anual da Forbes dos 30 jovens promissores com menos 30 anos. Se bem que essa lista já incluiu recentemente o Chicão e ele em breve é bem capaz de ficar sem emprego. Sobra, portanto, a única solução. Pedir o crédito em conjunto com outra pessoa ou então convencer os vossos pais a serem fiadores e a colocar neles a responsabilidade de, em caso de incumprimento, o banco poderia ir lá à casa roubar-lhes uma jarra em prata para cobrar a prestação. Para aprovar o crédito, o banco vai querer saber a vossa vida toda. Os bancos são piores que as velhinhas à janela a observar o que vocês fazem. A primeira fase do crédito de habitação é a análise e a pré-aprovação. Para ter garantias, o banco pede documento de identificação, última declaração de IRS e nota de liquidação, o mapa de responsabilidades de crédito, para saber se não pagaram outros empréstimos, estratos bancários dos últimos 3 meses, portanto, nesses meses o senhor do banco vai ver todas as vossas compras, excepcionalmente, nesses 3 meses podem cancelar a vossa subscrição do meu Patreon, mas nos outros não vale a pena. Publicidade! E depois, os últimos 3 recibos de vencimento, não dizes a ninguém quanto é que ganhas? Tudo bem, mas aqui o senhor Raul do Compara Já vai enviar o teu salário para todos os bancos do mercado e toda a gente vai ficar a saber, recebes 800€ por mês e gastas metade em Uber Eats. No caso de trabalhares a recibos verdes, em vez de 3, serão necessários os estratos bancários dos últimos 6 meses e os últimos 6 recibos de vencimento. É o dobro. Isto devia ser coerente para o mal e para o bem. Então, recibos verdes celebram 2 vezes por ano o Natal, têm o dobro dos feriados, têm 2 verões e está 2 vezes por ano na época das cerejas. A mim chegaram a pedir-me os recibos e os tratos dos últimos 12 meses. Está aqui a minha vida. Em Fevereiro perdi 50€ a apostar na vitória do Vizela, sou a alarme, este senhor tem um risco para o crédito. 12 meses? Mais um bocadinho, o senhor do banco saca de um transferidor e pede-me para mostrar os últimos 12 cm do meu pênis. Então, e se tiver várias propostas aprovadas, como é que eu decido que banco escolher? Aquilo que temos de olhar na FINE para comparar qual a melhor proposta de crédito é a TAEG, ou seja, a Taxa Anual Efectiva Global, que nos dá o custo anual do empréstimo, com juros, comissões, impostos, seguros, despesas de avaliação e outros encargos. Os bancos, espertos, convencem as pessoas que o que importa é a TAM, a Taxa Anual Nominal. Porquê? Porque a TAM é apenas uma parte da TAEG, são só os juros do empréstimo, mas depois não ficamos a saber os outros custos. Selecionar o empréstimo com base na TAM é o mesmo que selecionar alguém no Tinder com base na fotografia do Baço. Faz parte do total, mas conta pouco. A TAM resulta da soma da Taxa de Juro Euribor com o Spread. O Spread é fácil, é a margem de lucro do banco. A Euribor é mais complexa, é uma taxa de juros que um conjunto de bancos da Zona Euro cobram para emprestar dinheiro. É negociada todos os dias, mas o valor resulta de uma média das taxas de juros durante um determinado período. Pode ser uma semana, um mês, três meses, seis meses, um ano. Vamos dar um exemplo com coito. Um casal, junto a cinco anos, com uma vida sexual flutuante, apresenta um determinado índice de coito que varia semanal, mensal e até anualmente. Tal como a Euribor, que também flutua semanal, mensal e anualmente. Por vezes, acontece um episódio que destabiliza os mercados. Assim como um fator extraordinário, pode afetar o índice de coito. Se de um momento para o outro há uma imigração de um dos membros do casal, o índice de coito, em princípio, irá reduzir imediatamente e o índice de masturbação por zoom irá aumentar. Para lidar com estas flutuações, quando submetemos o pedido de crédito, podemos escolher entre taxa Euribor fixa ou variável. Ou seja, imaginem que no casamento, depois daquela lenga-lenga do sem Cátia, sem Júlio, promete amar e respeitar na saúde e na doença, o padre pergunta, Cátia, Júlio, vão desejar coito fixo ou variável. Em caso de fixo, aceitam uma média de coito independentemente do que venha a acontecer. Em caso de variável, o coito irá variar consoante as flutuações no sentimento entre ambos. É esse o perfil de risco que têm também de avaliar na Euribor. A vantagem da taxa fixa é ser mais previsível. Mesmo que o valor da Euribor suba, o valor da prestação mantém-se inalterado. Lá está. Mesmo que o sentimento mude, a frequência de coito mantém-se inalterada. No caso da taxa variável, por exemplo, na Euribor a 6 meses, a taxa é revista a cada 6 meses, podendo subir quando a Euribor sobe. A vantagem é que em períodos como o atual, em que a Euribor está negativa, consegue-se prestações muito baixas. Mas nada nos garante que daqui a 10 anos a taxa não aumente 10 vezes, tal e qual o coito. No início é tudo muito bonito, mas nada nos garante que no futuro, com um progressivo descuido de ambos na higiene íntima e um acumular de sebo nas virilhas, o Júlio e a Cátia daqui a uns anos só faça um coito com as próprias falangetas. A minha mãe vê os meus vídeos. É este o risco que devemos ter em conta quando optamos entre taxa fixa e variável. Depois do banco escolher se nos quer, somos nós que temos de escolher o banco que queremos, entre aqueles que nos aprovaram o crédito. É costumo olhar para o spread para escolher a melhor proposta, por ser a margem de lucro dos bancos. Normalmente escolhe-se aquela com o spread mais baixo. Errado. Veja-se estes dois exemplos, o banco A tem o spread mais baixo, apesar da margem ser mais curta no banco A, ele cobra mais no total. A melhor maneira de comparar propostas é olhando para a TAEG porque inclui todos os custos. Se em troca de um spread mais baixo o banco propuser a contratação de outros produtos associados ao crédito, desconfiem. Ninguém dá nada a ninguém. Esses serviços adicionais podem encarretar mais gastos associados ao crédito, logo uma TAEG maior. É como um anúncio de televendas a uma cinta eletrónica de abdominais em que vos dizem que se ligarem nos próximos 5 minutos ainda ganham uma torradeira. Só fazem isto porque sabem que a quantidade de gente que é persuadida a ligar logo por causa da torradeira compensa o custo da torradeira. Após o banco aprovar segue-se a avaliação do imóvel. Para isso é preciso a caderneta predial, a certidão permanente e as plantas do imóvel que o vendedor há de ter. Na avaliação um perito vai ver a casa e avaliá-la tendo em conta a localização, o ano de construção, a área, os acabamentos, a vista, a eliminação. Aqui é a rezar para apanhar um avaliador que morre na charneca da Caparica e para quem tudo, incluindo Tercena, lhe parece um excelente ordenamento do território. Depois de realizada a visita técnica, o avaliador vai fazer o relatório. O Ricardo, quando não houver esta palavra, levantou logo a cabeça. O relatório? Ele falou do meu Diogo. É logo, é logo. Se o relatório for favorável, avança-se para a emissão das cartas de aprovação. Atenção! Se a avaliação do imóvel for inferior ao valor aprovado do empréstimo e, portanto, ao valor que negociámos com o banco, o banco irá emprestar no máximo até o valor da avaliação. O banco empresta sempre até o valor mais baixo entre os dois. No fundo, para comprar uma casa é isto. Espero com este vídeo ter-os incentivado na vossa missão de permanecer em casa dos pais para sempre. É o futuro. Vocês com 67 anos a levar uma descasca da vossa mãe porque deixaram a toalha molhada em cima da cama. Já sabem, se não têm de enviar estratos bancários para conseguir um empréstimo, podem apoiar o meu trabalho no Patreon. Têm acesso ao meu podcast exclusivo no Patreon e ao making-off deste vídeo onde vou mostrar um testículo. Vamos fazer o chamado humor. Isto é sempre a parte da melhor culpa para o making-off. É tudo. Estás mexendo nisso? É tudo. Até ao próximo vídeo. Coisas chatas com humor. 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 Obrigado.